Usa a calculadora para calcular os logaritmos na base e de 67 ao milésimo mais próximo. Não se esqueçam que e é um daqueles números malucos que surgem habitualmente por todo o lado na natureza, em finanças, e que é aproximadamente igual a 2,71. E continua por aí adiante. Estamos a estudar o logaritmo na base e de 67. Agora questionamo-nos. O que significa e? Bem, e é apenas um número, tal como π também é um número. Isto é, o logaritmo na base 2,71, por aí adiante, uma dízima infinita não periódica, de 67. Então, a que expoente terei de elevar e para chegar a 67? Outra forma de dizer isto é, se isto é igual a x, estamos a dizer que e elevado a x é igual a 67. Temos de calcular o x. Bem, normalmente não se escreve logaritmo na base e, mesmo que e seja uma das bases mais comuns para calcular o logaritmo. A razão de não vermos logaritmo de base e escrito desta forma é porque o logaritmo de base e é chamado o logaritmo natural. Acho que este nome tem a ver com o facto de e surgir muitas vezes na natureza. Temos, então, o logaritmo na base e é de 67. Outra forma de dizer isto, a forma mais típica de ver isto, é como logaritmo natural. Escreve-se ln. Acho que isto vem do francês, ou sim, log naturel. Assim, isto é o mesmo do que dizer logaritmo na base e é de 67. Isto aqui está a dizer exatamente o mesmo. Portanto, a que expoente temos de elevar e para obtermos 67? Quando virmos este ln, quer dizer, literalmente, logaritmo de base e. Agora vamos usar uma calculadora. É melhor, porque não sei de cabeça a que expoente temos de elevar 2,71, etc., para obtermos 67. Então, vamos tirar a calculadora. Esta é uma TI-85. Calculadoras diferentes têm maneiras diferentes de fazer isto. Se tiverem uma calculadora gráfica como esta, só têm de digitar o logaritmo natural de 67 e ver o resultado. Aqui, por exemplo, este botão é para logaritmo natural, ln de 67. Depois, pressionamos Enter e ela dá-nos a resposta. Se não tiverem uma calculadora gráfica, poderão ter de clicar em 67 e depois em ln para vos dar a resposta. Se tiverem uma calculadora gráfica, podem digitar exatamente da mesma forma que estou aqui a escrever. Então, temos 4,20469 e queremos arredondar ao milésimo mais próximo. Este é o lugar do milésimo, este 4 aqui. O dígito a seguir é maior do que 5, é um 6. Portanto, vamos arredondar para cima. Então, este número é aproximadamente igual a 4,205. Na verdade, até faz sentido. Sabemos que E é maior do que 2 e é menor do que 3. Se pensarmos no 2 elevado ao expoente 4, obtemos 16 e 3 à quarta dá 81. 67 está entre 16 e 81 e E está entre 2 e 3. Logo, parece fazer sentido que algo como 2,71 elevado a um expoente ligeiramente maior do que 4 nos aproxime de um número próximo de 3 à quarta. Na verdade, isto até faz sentido, pois E está próximo de 3. E é 2,71, que está mais próximo de 3 do que de 2. Portanto, isto parece estar certo. E levamos este número ao expoente 4, um pouco acima do expoente 4, e chegamos a 67. de 3,81. Obrigado.